Eu necessito da sua boca me beijando mais um pouco Eu solicito tua presença na minha casa, no meu quarto Tu que só faz do jeito que gosto e como quero E com a peça já ensaiada apresento a ti mesmo O que só eu sei de melhor E só a ti falei, mostrei E só pra ti me abri, peguei E só a ti falei, gostei E só pra ti me abri, com você eu acertei Valeu